O comandante do 1º Batalhão, Hilário Santana, falou sobre o policiamento que vai ser realizado, que está sendo realizado atualmente na zona sul da capital sergipana. A gente sabe que a região sul de Aracaju é uma região bastante misturada. Tem pontos turísticos, tem pontos de lazer, tem pontos de tráfico de drogas, de criminalidade, ou seja, uma situação crítica. Você vai ver agora, aqui na tela do Balanço Geral Manhã, como a Polícia Militar do Estado de Sergipe tem trabalhado nesta região da capital sergipana. Coloca no ar. A sede do 1º Batalhão de Polícia Militar fica aqui no bairro Santa Maria. Ele é responsável pela cobertura policial de 15 bairros da região sul de Aracaju. E a população dessas localidades tem sentido bastante a ação de bandidos. Mas, diante delas, também está a polícia pronta para coibí-la. Eu vou falar agora com o comandante do policiamento nesta área, o Coronel Hilário Santana, que vai trazer mais informações e falar para a gente como a polícia tem coibido a ação dos bandidos nesta área. Coronel, como é que tem sido feito o policiamento ostensivo nesta área? O trabalho é um trabalho contínuo, não só a área do 1º Batalhão, mas toda a área da Polícia Militar. E o nosso trabalho aqui é a intensificação do policiamento na rua. Abordagens, dando aquele apoio integrado com a comunidade. A comunidade confiando cada dia mais no trabalho da Polícia Militar. E aí é onde estamos conseguindo esses resultados positivos. Nós mostramos um vídeo aí há pouco de um assalto registrado aqui no São Conrado. A polícia, então, já tem a identificação desses rapazes? Já sabe qual o perfil, quais as características? Com certeza. Temos sim, através dos informes, do trabalho investigativo por parte da Polícia, da Delegacia, Polícia Civil. E o nosso grupo da Polícia Militar também, que está de outras unidades, que estão também fazendo esse trabalho, até porque os elementos ficam migrando, né? Quando vê que a polícia está intensificando nessa área, eles partem para outra área. Mas a gente não vai deixar de fazer esse trabalho. E aí, quanto mais eles pensam que não estão sendo acompanhados pela Polícia Militar, pode ter certeza, a qualquer momento eles vão ser pegos. E vão ser pegos e vão ser colocados atrás das grades. E se eles acharem que tem um outro resultado vindo, se dispor ou reagir contra a polícia, o resultado sempre é aquele que, infelizmente, a gente não quer que aconteça. A Polícia Militar identificou uma redução no índice de assaltos aqui na região sul. Essa redução, ela é decorrente de um trabalho integrado entre a polícia e a comunidade? O que é que o senhor responsabiliza? O que a gente tem avaliado, não só eu, mas os guerreiros que estão na rua também, é que a comunidade está passando a confiar mais no trabalho da nossa Polícia Militar, do trabalho do primeiro batalhão. E o resultado do destaque hoje foi a pedido da própria comunidade. Então, isso quer dizer que eles confiam no nosso trabalho, com certeza, e confiam não só no trabalho do trecho Coronel Hilário, mas sim de todos os policiais militares da nossa brilhosa Polícia Militar. Muito obrigado, Coronel. Então, é isso aí. Esses homens estão diariamente no trabalho ostensivo de combate ao crime na região sul de Aracaju. Do Santa Maria, Leonardo Barreto. Obrigado, Leonardo.